Amém 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 Mas eu peguei esses salvos do Doutor Henrique, do Davi, porque a gente vê que ele era um rei. A gente vê que quando ele foi elogido rei, ele ainda era um jovem. O que ele não passou todo aquele tempo? Então eu tive como sair com paciência para a minha vida. Para a gente, para a nossa inscrição. Aí só depois ele foi passando um lugar para ver quantos anos mais ou menos demorou para ele assumir o reinado. Mas ele esperou bastante tempo. Então para ele ser um rei, ser um rei do Cristo, hoje em dia nós servimos Jesus Cristo, nós somos insuficientes e o Salvador, nós precisamos também de ter essa paciência. Na primeira vez que eu vim para o Japão, eu voltei para o Brasil e para o Brasil também eu devo. Eu confesso que eu não tinha paciência. Eu não tinha que ser o nosso paciência. E eu tinha que ficar esperando, fazer ideia de trabalho para o transporte. Eu peguei e comprei um livro que chamava O Poder da Paciência, DC Rezima. Mas eu não vim para aprender, não é? Mas quando eu chegava na advocadora, eu pegava aquele papel que vinha andando, que ele cansasse em mim, eu ficava lendo aquele livro ali, né? Mas depois eu descobri muitas coisas daquele livro. Então, em um texto que eu peguei aquele livro, assim, quando ele, eu tirei para a gente trazer para hoje esse estudo, foi A paciência é uma virtude tão valiosa que todas as religiões nos oferecem, percebemos? Aí tem a seguinte, porque nós não conhecemos religião, né? Mas assim, os budistas que aprendem que a prática da paciência é uma das maneiras de alcançar a sabedoria, além de ser um dos atributos de Deus. Até os budistas estão na igreja, né? E no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a gente tem ali Jóia, que é a personificação da paciência. E no Novo Testamento, os cristãos, está vendo no livro que nem é evangélico, os cristãos são inspirados pela vida e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Está vendo que maravilha? Só que a gente já pode pegar um texto de um livro, que não é de uma pessoa evangélica, mas que ela gosta de ser Cristo aí. Então, nós precisamos de paciência. E nessa noite, a descrição, ele veio perguntando. Porque eu fui dormir essa noite e falei, Deus, eu não vou falar sobre isso, mas eu quero pelo menos, assim, vou meditar e pedir uma confirmação, se é isso mesmo, né? E eu sei que a minha esposa vai ficar brava, mas... Logo de manhã, quando eu estava falando dele, eu estava lá no quadro orando e já fiz essa confirmação. E eu fiquei tremendo, às vezes eu falei, eu sei que eu vou levantar aqui nesse momento, porque eu estou tão gostoso aqui orando, falando com você de minha confirmação. E aí eu vou ver minha esposa, meu filho, minha filha, em alguma situação ali, a gente vai se deparar em alguma situação de impaciência, né? Se eu perceber isso, eu creio que vai ser um sinal que o senhor está me dando, confirmando essa palavra, então... Aí, quando eu saio do quadro assento, eu vou ficar com a minha esposa com uma fatinha de pão queimada no bolo. E não jogando no lixo, eu falei, meu Deus! Tinha comprado um folhinho, faz pouco tempo, era só colocar dois, os dois pãozinhos lá, apertar o botão e fazer outras coisas, ele subia, tossa, agindo e queimava. Eu falei, é uma fatia de paciência aí, está confirmada. Então, é assim que a gente está vivendo, a gente vai pegando os textos que a gente vai orar, Deus que Deus, Ele vai tendo paciência com a gente. O que é que o Cláudio da Bíblia falou? Espere com paciência no Senhor, né? Então, nós temos que aprender e esperar com paciência também, viu? A gente tem que aprender e esperar com paciência todo o tempo. Lá no livro de Lucas, no capítulo 21, verso 19, ele diz, Na vossa paciência, construí a vossa alma. Então, é uma coisa que a gente, para nós construir a alma, né? Para nós construir a alma, a gente tem que ter paciência. Porque a paciência, ela também faz parte dos cultos do Espírito, né? Ele está lá também, ele faz parte. E como fala, é uma virtude divina, né? O dom de Deus, a paciência. Ele tem que ter paciência. Porque muitos não tem paciência no grão, muitos não tem paciência, né? Até mesmo no tiro, no tiro, assim, a gente vê nas faixas de pedestre, assim. Tem aqueles sinais que tem o botão quando você apertar, né? Aí, as pessoas chegam lá e apertam aquele botão. Aí, apertam uma, duas, três vezes. Mas acham que, se ela chegar e apertar, ela tem que esperar. Porque a paciência, ela exige um tempo também. Não dá problema, aquele botão. Mas, se chegar apertado, quando já for ver, vai começar. Mas, as pessoas fazem isso. Aqui tem o elevador também. Apertou uma vez, tá com o elevador aí fazer o processo dele. Mas, não, aperta, fica apertando duas, três vezes. Então, isso aí é falta de paciência. E a gente precisa buscar essa paciência, né? A paciência a gente precisa ter com as nossas crianças, na nossa casa. Eu tive uma paciência com a minha esposa há dois anos, com a nossa cita de Jesus. Com isso que eu falei, eu não adquiria um pouco de paciência nesse estudo. Porque ela sabia da onde eu vinha, acabou o que aconteceu. E ela ficou dois anos aí. Mas é que é Deus que faz, né? Mas Deus dá para a gente não ficar colgando, né? Porque nós também temos as nossas fadas. Contra um texto também que eu achei concluído aqui em Hebeus 10.56. Por que necessitais de paciência para que, depois de haver despreto a vontade de Deus, forçá-los a alcançar a promessa? Então, esse é um texto muito lindo também em Hebeus que fala, né? Nós precisamos dessa paciência para nós poder alcançar essa promessa. Porque um dia, aquele que é exemplo da minha Jesus Cristo, ele é um exemplo de paciência. Porque eu vou sair e fazer uma pergunta para a igreja nesse momento. Quem é que, sendo tentado, tem paciência? Quem gosta de, né? Quando é tentado, eu sou de paciência. É difícil, né? E nosso Deus, ele se dispende da sua glória a ver esse mundo. E ele foi... A Bíblia fala que lá no livro de João, no livro de João, ele foi levado ao deserto, né? Ele foi levado ao deserto para ser tentado, né? Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado em 40 dias que ele foi tentado ali, né? E ele resistiu. Ele se acostumou em nós. Na nossa vida, né? Que nós seguimos aqui, né? E, geralmente, a pessoa quando vem tentar, ela é a primeira a falar, né? E ele estava lá e o inimigo estava e já foi tentando lá. Já foi mandando ele transformar o quê? A pedra em pão, né? E perguntando se ele era filho de Deus. Então, já foi para tentar, para vencer ele caindo e perder a paciência. Então, Jesus Cristo, toda a vida, não perde a paciência. Então, nós não precisamos, sabe? ter essa paciência. Porque foi levado que Deus envia a ele, né? Aqui em Apocalipse, em Apocalipse 14 e 12 também. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então, em Apocalipse, Deus também está falando de paciência, né? Então, são várias passagens que estão aqui na Bíblia de paciência. E uma coisa linda que eu acho, é assim. Porque Deus, mesmo com Jesus Cristo, ele veio aqui e teve pegado ele, desde que ele foi levado para o Espírito, para ser experimentado, a paciência dele. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 3, a Bíblia diz assim, ó. Contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, você imagina como que é Deus, como que Deus é bom, né? Porque Deus, conhecendo nós, estávamos com a mutilação de Deus. Você vê que há 120 anos. Tem gente que você está analisado de 20 anos. Eu não preciso de qual é a pessoa mais velha que está tendo o vírus. Durante o ano que eu vi, estava com 116 anos, né? Então, uns 120 anos, imagina a paciência que Deus tem conosco. Porque a gente, né, fala todo dia, falha todo dia, né? Todo dia nós somos velhos, falha e Deus estende essa paciência e fala que dá 120 anos. Então, nós temos que perseverar nessa nossa caminhada com Deus e ter paciência. Porque a nossa paciência é ela que vai, né, fazer construir a nossa alma. E a nossa alma é saber que Jesus Cristo, porque Ele nos comprou. Então, nós temos que compreender isso e ter essa paciência. Porque a paciência continua sendo e vai ser sempre uma virtude do nosso Deus. Aleluia! Então, eu... Como o que ele tem na 25 tem mais 4 minutos, eu quero que os irmãos abram e te abram 5, a gente está... Vou estar fazendo essa leitura 1.6, porque eu vou gravar até 11. Mas isso é o que a palavra de Deus quer falar para nós nessa noite. Se você está esperando alguma coisa, algum resultado de algum trabalho, alguma resposta de Deus para a sua vida, espere com paciência, não desanime não. Porque o nosso Deus é fiel ao convívio da vida que deixou na sua palavra. Já vai, nós não queremos retroceder. É a minha vida. Pedir em oração. Vai, espera com paciência. Porque o nosso Deus, desde o Deus, chamou para uma eternidade. Então, infelizmente, porque hoje em dia, até no meio dos cristãos, se Deus chamou para nós sermos eternos, a eternidade é o quê? É uma coisa que não vai acabar. Infelizmente, vai ter cristão que não vai entrar. Porque ele tem paciência. Tem paciência para esperar a eternidade. Agora, o que eu vou fazer na eternidade, se eu tenho paciência para virar essa vida é a terra que eu vou levar? Então, hoje, a gente tem que meditar essa palavra, né? Essa palavra paciência, que é a única que há os 5, 7 e 11, está escrito. Sendo com paciência até a vinda do Senhor. Eis que o caralho espera o cristão do fundo da terra, aguardando com paciência, até que esse machinho vai decorar e ser hoje. Sendo com também paciência, fortalecer o nosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não posso queixer os uns com os outros, como os outros, para que não sejais condenados. Eis que um juiz está agora. Meus irmãos, tomai por exemplo minha aflição à paciência. Os profetas falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvi-lhes qual foi a paciência de Jó e vi-lhes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, a gente tem que pegar um exemplo disso, né? Jesus Cristo, ele é muito piedoso para todos nós, porque senão, onde nós estaríamos, né? Então, nós precisamos pegar, ter paciência. No trânsito, muitas das vezes, a gente questiona, né? A qualidade das pessoas, mas a paciência também, ela nos leva assim. Na hora que eu dirigi, eu achei uma coisa que eu vi, nesse vídeo eu achei um texto que falou que o Walt Disney, ele escreveu 302 vezes antes de conseguir um financiamento para a Deserlandes. 302 vezes. E essa vez seria cristão, né? Conseguirar 302 vezes para conseguir um financiamento. Imagina se uma pessoa não consegue você... Às vezes, um minuto, dois minutos que você espera no negócio, você já pede a paciência. E esse estudo fala que ele escreveu 302 vezes. Aquele citadão também que lançou aquele filme, Guiaça das Feiras, disse que ele gastou o último centavo dele. Chegou até a empobrecer. Por causa que ninguém não conseguia arrumar o financiamento para aquele filme que ele financiou. E hoje eles são ricos. Quer dizer, homens que, né? Se a gente for ver direitinho, não serve a verdade. Não serve a verdade, né? Mas por quê? Mas por causa da paciência, né? Então, nós que somos cristãos, nós não estamos esperando nada dessas coisas de riqueira. Nós estamos esperando o reino do céu, né? Então, o reino do céu é o que nós estamos falando. Então, aqui, ó. A paciência do trânsito, né? Porque a paciência é algo que você admira no motorista que está atrás de você. Mas não o que está à sua frente. Com alguma frase, eu achei engraçado dele. O cara está atrás de você, tem que ter paciência de você. Quando você está na frente de outro, você tem paciência de outro, né? Então, nós vamos procurar, a gente reivindica o nosso tempo. E, assim, por exemplo, se a gente tem que sair dez minutos, a gente procura sair cinco. Eu, quando eu, assim, fui levantado, se chamando para o operador, veio uma coisa muito forte na minha vez, depois que a gente assinei aquele papel que passou dentro da gente assinar, aquele clico lá. E eu falei, poxa vida, quantas vezes eu já corri na fata para trabalhar, quantas vezes eu não levanto, tomo banho rapidinho, espalho correndo lá, chego lá, nem falta dois minutos, mas eu não bato a cor em cor, assim, porque, sem prazer, eu tenho que estar lá para fazer o resto. E agora, para vir na casa de Deus, às vezes a gente faz tanto roteio, né? Faz tanta coisa que a gente acaba chegando a casar para servir um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que nos ama tanto. E Jesus Cristo, ele continua falando. Eu vou ler esse último texto para estar encerrando. João 14, 2, 3. O que nós precisamos de ser a paciência? Porque ele não esquece que essa conversa ali de maravilhosa. Ele disse assim, na casa do meu pai há muitos morados. E se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar para o seu carro. E se eu for, e vou se preparar para o carro, virei outra vez e vou levar ele para o meu mesmo, para que onde eu estiver esteja a nossa mente. Então, a casa já está preparada. A morada já está preparada. Agora, vamos esperar com a paciência. Eu venho aqui, em meio de todas as dificuldades que ele estava passando, de sempre exigir, ele disse que eu com a paciência do Senhor do Senhor do Senhor. Então, vamos esperar com a paciência, porque ela já está preparada. Amém? Os irmãos, vamos se colocar de fé. Eu quero agradecer a Deus que os irmãos pegam essa palavra, não como uma exortação, mas como um ensinamento, né? E, de poder assim, trabalhar nessa área da vida da gente, que é a área da paciência, é uma coisa que... Eu trabalho com pessoas japoneses, que são coisas pesadas, que, às vezes, eles estão na minha mão no serviço para fazer, e eu estava fazendo errado ainda. E aí, então, eu falava, pô, você fez que me torna um pouquinho para ele. Eu estava fazendo, caramba, você está demorando muito. E a gente tem que aguentar, né? A gente tem que fazer o quê? Eu não posso demorar, mas, graças a Deus, eu tenho paciência. Eu paro comigo mesmo, eu tenho paciência. Então, por isso que eu não me preocupo, assim, com essas coisas, de estar, assim, gastando, assim, o tempo, assim, com o nervosismo. Porque o nervosismo, a falta de paciência, ela traz doença, ela traz estresse com a vida da gente, que prejudica muito a nossa saúde, né? Além de a gente também sofrer com o quê? Com as nossas crianças, com o esposo, né? Com o esposo, assim, que falta paciência com outras vezes, e a pessoa, até, não tem aquela paciência de esperar, né? Às vezes, até o amor do casamento, assim. Então, vamos estar em Deus. Faz que nem o rei, na frente de Deus, né? Espero que o paciência. Vamos estar em Deus, amém? Vou... Revolver a... Eu estou falando de Deus do melhor, e agradecer essa oportunidade em Jesus, né? Os irmãos... Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém? Obrigado.